Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Neste final de semana foram realizados eventos para o Dia das Crianças em centenas de comunidades no estado do Rio de Janeiro, e nos morros do Fubá e Campinho não foi diferente. Apesar dos constantes conflitos que existiram e existem entre traficantes do CV contra milicianos do Tico e Teco pela comunidade do Campinho, o tráfico tratou de entrar na onda de agrados pelo feriado. Nas redes sociais, pessoas ligadas ao grupo do Tio Baby, criminoso responsável por invadir o Morro do Fubá e auxiliar nas invasões do Campinho, postaram imagens entregando dinheiro para os moradores e crianças da comunidade, prática muito comum. Dentro das comunidades no Rio de Janeiro Entretanto, existe o relato do tráfico do CV dominar apenas a parte alta do Campinho, existindo a presença dos milicianos pelos acessos da comunidade, mas no Fubá, o poder e a influência do tráfico é quase que na totalidade da comunidade. Conforme publicado, a liderança da milícia do Tico e Teco adotaram a estratégia de se concentrarem em áreas de pouco risco de tomarem botes do CV e ficaram pelas áreas do Morro do Divino e Menezes, deixando o Campinho.